É isso aí, rapaziada, deixando Angra debaixo de muita chuva É isso aí, água demais Já pra nós, né, melhor que aquele calorão Estamos aqui no mirante do Camorim, maravilha, vamos embora Partiu É isso aí, turma Hoje é dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal, né E eu tô aproveitando pra pegar a estrada hoje Porque eu acredito que amanhã seja mais de uma enfrentada, não sei, né Posso estar fazendo o grupo errado Mas é isso, tô partindo de Angra pro Rio Com paciência, nessa época tá todo mundo meio afoito E eu tô afim de fazer uma viagem tranquila Pra quem for fazer aí esse trecho por esse dia, muito cuidado Já vi na previsão que promete ter muita chuva Pelo menos até dia 30 Então cuidado aí É isso aí, é água pra caramba Esses ciclistas são muito doidos, olha só que loucura Ah, menina, maneiro Agora, é perigoso Estamos no ponto mais alto do trecho entre Rio e Angra Que fica próximo à torre de TV da Monsuaba Torre de rádio TV da Monsuaba E até neblina estamos pegando aqui Como eu disse antes, não é um dia pra abusar Então, é um dia pra nós Então, é um dia pra nós Eu sou muito matemática O primeiro que você nasce 28 anos 90, né Se você não É, não tinha ideia Então, eu não vou 28 anos Hoje, o que você não segue Se desligar Se desligar Na frente não Porque essa é a venta Agora, por mim, está só por um ciclo Então, você não vai ser Agora, podem me chamar de doido Eu prefiro viajar na chuva Do que num calorão daquele infernal Mesmo tendo a condicionada e tal Eu gosto de dias assim É, não sei se está 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 Fresquinho A gente que mora, assim, num lugar que Pascalou o tempo todo Quando faz um tempinho Vê esse bacana Fresquinho Pô, é para comemorar Não é para reclamar, não Não é para reclamar, não Não é para reclamar Não é para reclamar Se tem água Muita merda Se tem água Todos nós precisamos E lá vai vir, a mão É, mas Case, não tem nada É, todo mundo Não faz, então Vamos, você gosta da comida Não faz, não é isso Como é? Tem uma razão Que essa razão E a gente tem essa coisa Que essa razão É, mas essa razão Da pouco a gente volta Vamos lá, mas Obrigado.